Olá, amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim! Eu sou a Polly e esse é mais um vídeo aqui para o nosso canalzinho. Então, antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like. Se você ainda não for inscrito nesse canal, você se inscreva. Não vou falar de novo. Ative o sininho de todas as notificações, porque aí você não perde nenhum vídeo que eu postar. Vou deixar aqui o meu Instagram, é arroba polidoliveira. Polidemudo Oliveira. Me segue lá no Instagram também, para vocês me acompanhar, tá bom? E é isso. Ó, tô aqui prontinha já para poder ir trabalhar. Gente, porque, né? Nós nascemos, foi bonita, mas não foi rica. Então, nós temos os deveres a cumprir. Então, eu já estou pronta, já estou, inclusive, na meia hora. Gente, não coloquei brinquinho. Por que eu não coloquei brinquinho? Porque eu não quis. E é isso. Já estou aqui preparada com o meu fone de ouvido. E vambora para mais um dia, né? Então, deixe seu like e vambora. Olha que dia mais lindo, gente. Deus é muito bom. Hoje eu não estou atrasada. Hoje eu vou conseguir pegar meu ânus, que daqui eu vejo ele. E hoje eu não vou perder. Então, vambora. Eu preciso mostrar que nem esquentando o micro-ondas, meu macarrão fica grudado, gente. Olha que lindo. Falei tanto macarrão que eu esqueci de falar do frango, que ficou também uma delícia, ó. Passa maionese nesse frango, que vocês põem na airfryer, que o trem fica bom. E é isso. Agora eu vou almoçar. Beijo, tchau! Em casa estou. Só o corinho e a caatinga que eu estou, né, gente? Porque, olha, estou cansada. Já abri ali, ó, a janela da sala. Inclusive, eu quero mostrar um trem, vocês querem ouvir ali. E, peraí, deixa eu abrir essa casa para a gente ir lá, que eu já mostro, gente. Ô, meu Deus do céu! Fala com vocês, um negócio pobre não tem um dia de paz, né, gente? Misericórdia de Deus, tenho sim. Deixa eu mostrar para vocês o que está ali no braço do meu sofá, que provavelmente deve ter caído ontem à noite e eu não vi. Peraí. Olha aqui, gente, como está tudo sujo aqui com uma sujeira, que veio, com certeza, do apartamento de cima, né? Não sei se é alguma plantinha na janela de alguém, deve ter caído ontem à noite. E como eu fecho a janela aqui e já é a noite, já está escura, eu não vi, né? E aí, olha, vou ter que tirar e limpar isso aqui tudo. Falar com vocês, viu? Não é fácil, não. Mas deixa eu tomar um banho ali, gente, fazer um café, que daqui a pouco eu volto para limpar esse trem. Ô, meu pai, peraí. Gente, você quer saber? Eu vou primeiro limpar o dinheiro e depois tomar banho, porque ninguém merece. Ninguém merece, né? Pelo menos a minha almofada não está suja, foi só bem aqui no cantinho mesmo, ó. Vamos dar a primeira sujeira e depois eu tomo banho. Ah! Ah! Gente, eu bati o meu tapete e é tipo substrato, sabe? Aquilo que fica ali plantinha. Não deu outra, né? Fui olhar, olha ali, ó. Tá vendo? É isso. E aí, vocês viram lá, né? De onde que caíram. É substrato, né? Aqueles negocinhos de plantinha. Mas aí já bati, não sujou tanto. Agora eu vou passar uma vassoura aqui, aproveitar para passar um paninho e colocar tudo de volta no lugar. É, gente, vamos que vamos. Gente, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês o meu mope, que eu já mostrei, acho, algumas pouquíssimas vezes aqui, que eu quase não uso, na verdade, né? E aí, hoje eu resolvi usar, que é bem rapidinho. E, ó, estou passando esse produtinho aqui, o Aldo Azul mesmo, só para dar uma limpadinha. Mas o meu, gente, é esse aqui, ó. Esse aqui dele é de inox, tá vendo? E ele é bem bom, tá? Ele não é ruim, não. E aí, coloquei pouca água. Dá uma torcidinha. Não torcer tanto, né? Porque eu vou passar a primeira. E não tem segredo, né, gente? Acho que torcer até demais, ó. Se torcer muito, ele centrifuga bem mesmo, tá, gente? Então, ó. O primeiro tem que ser mais molhadinho, se eu não centrifuga tanto, não. Mostra aí. E é isso. Gente, tá um vento aqui tão forte, mas tão forte. Sem brincadeira. Eu moro no segundo andar, mas aqui venta muito. Que na segunda passadinha, o chão já secou. Tá vendo? É bem rapidinho. E aí, eu vou voltar com o tapete pro lugar. E boa. E aí, eu vou voltar com o tapete. Ai, gente. Vai ficar assim, sabe por quê? Porque daqui a pouco eu vou me jogar aqui no meu sofazinho. Então, deixa assim espalhadinha mesmo. Tá tudo certo. Nossa, eu vou guardar esses negócios aqui. Pera aí. Acabei, gente. Glória a Deus. Nossa, pai. Amém. Agora eu vou tomar um banho que eu tô cansadinha. Eu tô com muita, muita, muita vontade muito louca, enlouquecida de tomar meu cafezinho. Tá? Vou mentir, não. E é isso. Deixa eu tomar um banho ali. Daqui a pouco eu volto com vocês. Segura aí. Banhei, gente. Graças a Deus. Nossa, pai. Parece que você tira metade do peso do corpo depois que a gente tomou banho, né? Nosso, pai. E aí eu tava falando com o meu pai. E eu ia começar a gravar. Meu pai me ligou aqui. Aí a gente tava conversando um pouquinho no telefone, mas eu coloquei aqui minha água de café também. A gente tá quase fervendo. E eu tinha um pãozinho murcho ali, ó. Que eu tinha comprado dois ontem. Aí um eu tô esquentando aqui na airfryer. Tinha sobrado. Tirei de saquinho, coloquei aqui na airfryer que eu vou passar ou uma manteiga ou um requeijão nele e vou comer. Aí ó, minha água já tá começando a ferver. Deixa eu passar esse cafezinho aqui. Pera aí. Amores, ó. O que que eu faço quando o meu pãozinho tá meio murcho? Às vezes eu quero ele mais crocantezinho. Eu coloco ele um pouquinho na airfryer, gente. Mas muito pouquinho mesmo. Ó, deixa eu tirar aqui. Pera aí. Olha só, gente. Ele não fica pra ficar torrada, não. Só pra dar uma assustadinha nele, sabe? Já passei aqui meu café. Eu quero comer com manteiga hoje. Gente, eu gosto de chegar em casa e falar bem a verdade pra vocês. Tomar meu banho tranquilinho e descansar, sabe? Depois ver o que que eu faço da vida. Mas, glória a Deus. E um café preto. Não preciso de mais nada. Até tirei um queijinho aqui, ó. Que ainda tem um pedaço. Na verdade, sabe o que eu faço? Eu compro o queijo inteiro e eu congelo. Eu parto ele em três. Eu parto metade. E a outra metade eu parto em duas. Aí eu deixo sempre uma metade pra ir usando. E aí, ó. As outras duas partezinhas eu vou colocando de acordo que vai acabando. Eu tenho esse pedacinho aqui ainda e mais um quarto dele congelado ali. E eu sempre congelo e não dá problema, tá? Esse aqui, ele é tipo mussarela, né? Então, eu não mudei nada a textura. Nada, nada, nada. Esse aqui mesmo tava congelado, ó. Fica normalzinho, tá vendo? E aí, gente? Deixa eu tomar o meu café. Porque eu não sou de ferro não, tá? Eu mereço esse cafezinho mais do que tudo. Gente, deixa eu contar pra vocês que eu tô aqui no meu cafezinho, ó. Que eu não largo. E aí, eu falo assim, ah, vou relaxar um pouquinho. Eu vou ver um filme hoje. Só que o YouTube não deixa eu ver filme nenhum, gente. Juro por Deus. Quando eu falo assim, vou ver um filme. Sabe o que acontece? Eu põe no YouTube, começo a ver um vídeo aqui, outro vídeo ali. Quando eu assusto, não vi filme nada. Vocês também são assim, gente, viciada em YouTube? Não é porque eu gravo vídeo, não. Mas é porque eu realmente, olha lá, ó. Cantinho da Poli conectou. Vocês viram ali, né? Pois é. E aí, ó. Conecto aqui. Vou ver o vídeo da Bruna Paula, que eu vejo todos os vídeos dela também. Né? Então, é isso. Beijinho pra vocês. Até mais tarde. Voltei. Descansei, gente. Descansei bastante, inclusive. E aí, eu tô querendo fazer um trem aqui pra comer, né? E pra levar na marmita, que vocês já tão sabendo aí. Então, eu separei uma carne de boi aqui, que eu tinha deixado descongelar. E ela tá bem bonita, gente. Ela não tá gorda. Tá bonita. E aí, eu vou... Eu tô querendo fazer ela picadinha. Fazer tipo um estrogonofezinho de carne. E aí, eu vou ver o que eu vou arrumar aqui. Eu vou fazendo e vocês vão me acompanhando, tá bom? Tá, vambora. Mores, ó. Como que essa carne tá bonita. Deixa eu tentar abaixar vocês aqui um tiquinho. Ai. Traz vocês mais pra perto de mim. Ó. Aqui. Eu nem liguei o flash, não. Pra não atrapalhar o jeito que ela tá de verdade, ó. Focar. Tá vendo? Tá bem bonitinha. Tá mais... Eu não sei se isso daqui é patinho. Ah, eu acho que era, gente. Já nem lembro mais. Tava congelada. E aí, ó. Eu vou picar aqui do meu jeito. Ela tá bem massinha. Dá pra ver. Só de olhar dá pra ver que é uma carne mais massinha. E aí, eu vou picar aqui picadinho. E aí, eu mostro pra vocês. Como é que eu vou fazer isso aqui, tá? Então, deixa eu acabar de picar aqui. Daqui a pouco eu volto. Segurei. Mores, deixa eu mostrar pra vocês que, ó. Eu piquei aquele pedaço grande, tá vendo? Mas eu não piquei o pedaço pequeno. Isso aqui eu vou guardar pra fazer depois. Eu faço picadinho com cebola. Vocês venham comendo aí. Isso aqui, ó. É tipo um corinho da carne. Que é mais dura. Eu tirei. Essa parte aqui eu deixei picadinha assim, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó. Vou guardar esse. E aí, gente. Eu vou usar uns restinhos de trem que eu tenho na geladeira. Igual esse milho aqui que tá aberto. Só tem um pouquinho. Tem aqui meia cebola que eu vou usar também. Vou acabar com os trenzinhos que eu tô aqui na geladeira, tá? E eu tô com uma batata palha aqui também, gente. Essa aqui, ó. Do BH. Eu quase não como batata palha. Tá vendo? E aí eu quero aproveitar e fazer pra eu comer com ela também. Hum. E é isso. Vou picar a cebola aqui. Socar um alho também. Daqui a pouco eu volto. Pera aí. Amores, como eu vou fazer pouca quantidade de coisa. Eu vou usar essa panelinha pequenininha minha mesmo. Coloquei um pouquinho de óleo ali no fundo. Já tá esquentando. E deixa eu falar com vocês. Todo mundo quando vai fazer carne. Quando vai refogar ela. Enfim, fazer uma receita igual essa que eu vou fazer aqui agora. O pessoal não gosta de temperar a carne. Porque quando você coloca o sal na carne. É de fato que ela solta líquido. Só, gente. Que tem coisa que a gente traz lá da nossa avó. Da nossa mãe. E eu tenho o meu jeito de fazer. Então, ó. Eu vou sempre colocar o alho pra dourar. E depois jogar a carne. Isso não vai mudar aqui não, tá? Vou fazer do jeitinho que eu sempre faço. Então, vocês vão me acompanhando aí. Tá? Tem gente que refoga a carne primeiro. E depois coloca os temperos. Mas eu não consigo fazer assim não. Vou fazer do meu jeito, tá? Ó. Acabei de socar um temperinho. Que é o alho e sal. Que você já sabe, né? E acho que até coloquei muito. Tô com medo de ficar salgado. Pera aí. Posso exagerar no sal, não. Se bem que eu taquei alho aqui, viu, gente? Sem dó. Nossa, que cheiro bom. Ó. Deixa o dourar bem douradinho. Aí eu coloco a minha carninha. E vou refogar ela aqui, ó. Normal. Ah, porque vai soltar a líquido. Não tem problema. Deixa soltar. Depois ela seca. E aí, gente. Como é um estrogonofe de carne. E pra eu ter uma corzinha. Eu vou colocar um pouquinho de colorau. No fundo da minha panela, tá? Mas eu vou esperar ela dar uma fritadinha aqui primeiro. Deixa ela dar uma refogada boa. Aí eu vou mostrando pra vocês aqui. Pera aí. Amores, ó. Dessa vez eu não tampei a panela não, tá? Ela solta assim um pouquinho de água. Mas é natural. Eu vou deixar aqui até secar. Vocês sabem que eu só coloco cebola e os negocinhos. Na hora que essa água aqui seca, né? Então por isso que eu não tampei dessa vez. E aí, gente. Vocês podem ir temperando, tá? Se quiser colocar o... É... Os temperinhos seus a gosto aí. Que eu sempre falo. Cada um põe o que gosta. E aí vocês podem já ir temperando aí. Tá bom? Vou colocar aqui bastante pimenta do reino. Eu gosto demais. Misericórdia. Vou deixar essa carne secar aqui. Na hora que ela estiver bem sequinha, eu volto mostrando a vocês, tá? Pera aí. Amores, ó. Começou a fritar, tá vendo? Eu vou colocar um tiquinho de azeite aqui no cantinho, ó. Só pra eu derreter o meu... O meu colorau, tá? Pera aí. Vou mostrar pra vocês. Colocar aqui no cantinho. Só uma colherzinha pequenininha, pouca coisa. Ou no olho mesmo, ó. Só pra dar uma cor nisso daqui, né, gente? Porque ninguém merece. Ó. Como que já tá literalmente fritando mesmo, tá vendo? Deu uma cor bonita. Aí eu jogo a cebola. Deixar ela refogar aqui bastante também. Assim, pra mim, já tá ótimo, né, gente? Daqui a pouco eu volto. Pera aí. Amores, ó. Minha cebola deu uma murchada boa. Uma refogada boa. Eu vou colocar milho. Tem mais ou menos meia latinha aqui, tá vendo? Coloco meu milho. Já temperei, tá? Do jeito que eu gosto o temperinho. E aí, gente, deixa eu abaixar esse fogo aqui. Eu vou colocar agora o creme de leite, tá? O fogo tá baixo. Essa caixinha minha aqui, eu abri ela. Então, só tem um pouquinho aqui, ó. Vou colocar esse pouquinho. E vou abrir uma outra aqui também. Pera aí. Ó. Camponesa sim, ó? Com certeza. Com certeza. Vai no olhômetro, tá, gente? Você já sabe aí, né? Como é que eu faço os trem. E, ó, abaixei o fogo. Até porque tudo que eu vou fazer que vai o creme de leite, seja pra receita doce ou salgada, eu não gosto de ficar cozinhando ele aqui muito tempo, não. Eu já coloco, desligo o fogo. Por isso que sempre é a última coisa que a gente coloca, né? O creme de leite, ó. Vou colocar tudo, gente. Que delícia! Ó. Mexe bem, confere seu temperinho, se tá ok. A cor ficou uma cor bonita. Hum. Muito bom. Muito excelente. Aí, na câmera, tá mais vermelhinho do que tá aqui pra mim, tá, gente? Deixa eu tentar tirar o flash aqui pra vocês verem a cor real. Pera aí um pouquinho. Olha só, amores. Tirei o flash. Tá vendo? Ficou oscilando um pouquinho, mas vocês estão vendo que não tá branquinha. Tá uma cor bonita. Não tá vermelhão, né? Mas tá bem bonito, ó. Já vou desligar meu fogo, porque tá baixinho, ó. Deu uma borbulhadinha? Já desligo. E já tá prontinho. Aqui, ó. Só colocar uma cebolinha, se quiser. Vou colocar um tequinho de cebolinha, só pra dar um charmezinho verdinho, né? E já tá pronto. Agora é só servir com a batatinha. Vou montar meu prato, fazer minha marmita aqui com vocês. Espera aí só um pouquinho. Gente, deixa eu contar pra vocês que primeiro eu tava aguando minhas plantinhas aqui, ó. Todas. Olha lá, tá até pingando ainda. Tá vendo? Olha a lindeza. Hum. E aí, o que que eu tava fazendo também? O quê? Limpando a bagunça, né, gente? Pra depois vir aqui com vocês, ó. Mas já separei aqui a minha marmita pra fazer. Já até abri o pacote de batata. E separei essa vasilhinha aqui, gente. É vasilhinha de doce de leite até, tá vendo? Que eu vou colocar a batatinha pro meu almoço amanhã aqui. Que eu não gosto de colocar o estrogonofe. E ela por cima não, senão ela vai murchar toda. Aí amanhã na hora de comer, eu coloco por cima. Assim que eu faço. Igual quando eu levo salada também, tá? E é isso. Agora eu vou montar aqui minha marmitinha. Vou comer só um pouquinho. Sinceramente, eu comi aquele pão, eu não tô com fome. Eu vou só provar um tiquinho desses estrogonofe pra não falar que eu não comi. Mas eu fiz mais mesmo, foi por causa da marmita. Que sinceramente, hoje eu não tô com muita fome, não. Mas vou provar aqui nas suas frentes, porque eu tenho que dar esse veredito. Pera aí, deixa eu pegar o tripé. Então vamos lá fazer essa marmitinha, gente, ó. Coloquei só um tiquinho de cebolinha por cima, tá vendo? Deixa eu filmar de pertinho pra vocês verem. Ó. Coloquei um pouquinho. Ou seja, direita aqui, gente. Misericórdia, ó. E aí, gente, eu gosto assim, ó. Eu gosto de estrogonofe bem assim, ó. Mais consistente. Eu não gosto de estrogonofe aguado. Por isso que eu não gosto de economizar no creme de leite quando eu vou fazer. Tá vendo, ó? Delicinha. Essa aqui vai ser minha marmitinha, ó. E aí, vou colocar a batata palha separado. E pronto. Separei aqui, gente, ó. Tudo prontinho. Só que a batata eu vou deixar fora da geladeira. Só vou guardar na geladeira o estrogonofe. Então vou deixar aqui de canto. Vou mostrar pra vocês, gente, como que essa batatinha é boa. E ela é da marca própria do BH. Ó. Delícia. E agora eu vou pôr a batatinha. Olha que lindo. Hum. Peraí. Deixa eu confessar um negócio pra vocês aqui. Tá aqui meu prato. Estrogonofe está muito longe de ser um dos meus pratos preferidos. Não vou mentir pra vocês. Principalmente de frango. Eu não sou muito... Eu como. Tá? Não vou falar que eu não como. Eu como. É uma comida prática, rápida. Porém, na minha opinião, não é dos meus pratos preferidos. Vou ser muito sincera. Mas se eu tiver que escolher, eu prefiro mil vezes o estrogonofe de carne. Inclusive, eu já fiz de carne moída também. E assim, na correria, é um prato rápido. Né? Mas não é assim o que eu mais amo não, tá gente? Mas esse aqui eu fiz com todo amor, todo carinho, como sempre. Ele está muito saboroso, muito bem temperadinho. Não tenho dúvida. Então assim, aquele macarrão ali óleo que eu fiz, nossa, eu comi aquilo com a boca cheia. Com a vontade de comer. Vocês tem que ver no meu marmita. Eu filmei um pouquinho pra vocês aí, ó. Nossa, estava maravilhoso. Sério. Se eu tiver que escolher entre esse estrogonofe aqui e o macarrão ali óleo, eu vou no macarrão ali óleo. Agora, pra quem gosta de um arrozinho branco bem chegado no alho, com isso aqui, combina perfeito, né gente? Casa muito bem. Então, ó. Vou experimentar. Gente, vamos combinar que o nosso temperinho é o nosso temperinho, né? Não tem como ficar ruim. É o que eu falei, não é questão de estar mal feita. É que não é um dos meus pratos favoritos, mas está muito gostoso. Se você gosta de estrogonofe, você vai amar. E deixa eu contar um negócio pra vocês aqui. Esse creme de leite da Camponesa, gente, sem brincadeira, ele é diferenciado. Não tem condição a textura dele. Olha esse estrogonofe aqui, gente. Eu prefiro assim. Olha. Ele fica assim, cremosinho. Não vai focar. Ele fica cremosinho. Não fica aqui trem ralo, aguado. Tem creme de leite que na hora que você vai usar ele, você sente que ele é água pura. Esse aqui não. Ele é concentrado e o sabor, ele é maravilhoso. Gente, Camponesa, eu te amo. Preciso dizer. Mais uma vez, né? Então, ó. Delicinha. Eu vou parar com essa mania feia minha de ficar falando de boca cheia nos vídeos. Então, enche a boca e fique igual a retardada falando que a boca cheia. Então, por isso, eu dei um pause e eu voltei. Estou agora como uma pessoa educada, que minha mãe me ensinou e meu pai também, tá? Então, gente, eu só vim experimentar com vocês aqui, mas vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar mais um dia comigo. É um prazer gravar aqui pra vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu quero saber o que te impede. O que te impede de se inscrever nesse canalzinho. Se não tem nada que impede, você se inscreva. Você ativa esse sininho das notificações aí pra você não perder nenhum vídeo que eu postar. E eu vou deixar o meu Instagram aqui. O meu arroba é polidemudooliveira. Polidoliveira. Me acompanha lá no Instagram também. Vocês vão gostar. Tá bom? É isso, gente. É claro que eu vou acabar aqui a minha jantinha, né? Que eu não sou besta, não sou nada. E é isso. Já arrumei minha cozinha. Acabo aqui. Vou tomar meu banho e dormir, porque amanhã é dia de luta. Tá? Um beijo gigante pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!